Eu sempre acreditei que eu por isso No dia tudo, ela sempre chupa forte, eu seguro muito Eu sempre vi com mim, que se foda o mundo Como ela é animal, igual o Edmund Só que eu lavei minhas mãos pra esse estilo de mundo Só quando nós tá forte, quer marcar junto Só que agora centrado eu enxergo tudo Eu passei tudo em Rio, tu achou que era um vô Ainda sigo amando esses filhas da puta Igual colinha, eu preciso adubar Sempre de noite ela bate pra mim, ela bate Então por isso eu durmo alto Por isso que ainda não fui meu trabalho Mas o que é teu ainda tá guardado Igual o Júlio sempre vota lá Achei que eu tava brincando mandado Eu sempre acreditei que eu podia tudo Ela sempre chupa forte, eu seguro muito Eu sempre vi com mim, que se foda o mundo Como ela é animal, igual o Edmund Só que eu lavei minhas mãos pra esse estilo de mundo Só quando nós tá forte, quer marcar junto Eu sempre vi com ele Eu sempre vi com ele Tchau, tchau. 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 Tchau.